Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, torta salgada de pão. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós vamos usar para a nossa receita, 4 pãezinhos desse tipo aqui, olha. Não sei como chama na sua localidade, aqui nós chamamos pãozinho de sal. É chamado também em alguns lugares de pão francês, de bisnaguinha. Nós vamos usá-los para a nossa receita. Vamos usar também uma colher de salsinha picadinha, meio copo de ervilha, meio copo de queijo parmesão ralado. Aqui também tem meio copo de presunto ou apresuntado, picado pequeno, tá? Aqui tem uns 100 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Vocês podem medir no copo também, tá gente? E aqui nós temos 700 ml de leite, 4 ovos inteiros, 2 gemas, só a gema, olha. Aqui nós temos um cubo de caldo de galinha, nós esfarelamos para facilitar dissolver no leite. Então esses são os nossos ingredientes para a nossa receita de hoje. Eu vou mostrar para vocês como nós vamos cortar o nosso pãozinho. Pode ser um pão velho, pode ser um pão fresco, só que vocês têm que cortar com a faca de serra para não amassar ele. Se você cortar com a faca sem serra, vai esmagar ele e vai amassar. Ele tem que ficar assim, olha. Ele tem que ficar bem fofinho o pão, tá gente? Olha. Então nós vamos cortar assim, olha. Cortamos no meio, cortamos 3 fatias assim, olha. Todos os 4 pãezinhos nós vamos cortar desse jeito, tá? Olha. Sem aplicar muito para ele ficar fofinho, tá? Para não amassar ele, olha. Ele tem que ficar assim, olha. Tá? Agora nós vamos cortá-los assim, olha. Em pedaços, olha. Por isso que é bom a faca de serra, porque ela não esmaga, não amassa o pão, tá? Aí vamos cortando assim, olha. Vamos fazer isso com todos os 4 pãezinhos, olha. Em pedaços assim, olha. Pedaço desse tamanho assim, tá? Nós picamos, olha, os 4 pãezinhos. E deixamos ele assim, sem amassar, olha. É muito importante, tá? Não pode esmagar assim, não. Deixamos assim, olha. Bem soltinho o pão. Agora nós vamos misturando esses ingredientes aqui, olha. Aos poucos. E mexendo devagar, tá? Para não esfarelar muito o pão. Colocamos o presunto ou o apresuntado, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Vamos colocar a ervilha. É opcional a ervilha, tá, gente? Tem que mexermos bem para misturar, para não ficar tudo num canto só da tigela, tá? Ou da vasilha que você está mexendo. Olha. Vamos colocando os ingredientes aos poucos. Vamos colocar agora o frango, mexendo bem, como se fosse uma farofa. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão calado, olha. Sempre mexendo. Cada ingrediente que nós colocamos, nós vamos mexendo bem. Agora nós colocamos a salsinha picadinha, olha. Tá vendo, gente? Ficou bem misturado, olha. Então essa parte da receita já está pronta. Nós vamos reservar. Agora na segunda parte da nossa receita, nós vamos colocar num pote mais fundo, olha, para não entornar. Nós vamos colocar os quatro ovos. Vamos colocar as duas gemas, tá? Sem a clara, olha. Aqui tem a clara, aqui não, olha. Aí vamos mexendo assim para desmanchar o ovo, olha. Aí, olha, desmanchou, tá vendo, olha? Aí. Agora nós vamos pegar, gente, olha. O caldo de galinha, vamos dissolvê-lo no leite, tá? Por isso nós desmanchamos, para facilitar dissolver no leite. Nós mexemos assim, olha, dissolveu o pico preto, olha. Agora nós misturamos aqui, olha, no ovo, olha. Vamos mexer bem. Já temos a certeza que está desmanchado todo o caldo de galinha que nós colocamos aqui, tá? Para não ficar em pedaços, olha. Desmanchamos tudo, olha. Então, a segunda parte também da nossa receita está pronta. Quero voltar a lembrar vocês que o nosso forno já está ligado, tá? Nós vamos colocar agora o pão na forma que vai ao forno, tá? Olha aqui, devagar nós vamos colocando na forma. Vamos misturar bem, para ficar todos os ingredientes em todas as partes da forma. Para não ficar um lado só com o pão, um lado só com o frango. Agora nós vamos despejar o leite por cima deste pão, tá? Devagarinho, assim, olha. Então, gente, estamos terminando de colocar, olha, o leite por cima da nossa torta, olha. Essa parte aqui, olha, vai dourar. O pão vai dourar por cima. Então, não pode você usar uma forma e cobrir toda com leite, não, tá? Tem que ficar assim, olha. Deixando essa parte de cima, assim, livre para dourar. Então, agora nós vamos levar ao forno médio, que já está ligado, por 30 minutos. Olha como ficou bonita a nossa torta salgada de pão, olha. Por isso que eu falei com vocês que o pão tem que ficar por cima para ele dourar. Olha aqui. Tá vendo? Ele ficou dourado o pão, olha. A sugestão de acompanhamento é um arroz branco, uma salada. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. A nossa solicitação foi uma receita que fizesse com o pão do dia anterior, tá? Que aproveitasse o pão. Olha aqui, gente, olha. Tem que aparecer no suflê, olha. O pão mistura nos outros ingredientes, olha aqui. Aqui, nem parece que tem pão, olha. Aqui, olha. Tá vendo? Parece massa mesmo, olha. Um aroma muito gostoso. E olha aqui como que fica, olha. Aqui. Dos lados ficou assadinho, olha. Uma receita muito gostosa. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Torta salgada de pão. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço para vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também para vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.